Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, feito de placa-mãe, tá aqui na minha bancada essa placa de vídeo aqui, PCI Express, cola não gera vídeo, tá? É de um cliente, e na minha bancada tá com essa placa de Ski Pop dele é i2, só que é de 775, placa diagnóstica de publicado, bom, memória, precisador, cola, enfim, né, vou fazendo o teste aí pra ver o que vai acontecer, vou apertar aqui o verde, vou dar essa chave aqui e, ó, vou mostrar um corte 2A, isso significa que a placa não dá vídeo, ó, não dá vídeo, não dá vídeo. O que a gente vai tá fazendo aí? Eu vou tá fazendo um reflow nela, tá bom, vamos fazer um reflow nela, e ver se ela vai voltar a vídeo, tá bom, vou fazer um reflow, e essa placa eu tenho certeza que ela vai voltar a vídeo, tá bom, vou dar um pause aí, e aí a gente já volta, aí pessoal, continuando o vídeo, vamos fazer um reflow, vou tá apertando aqui, tá? Ó, quase 150 graus, é rápido, tá bom, vamos lá, vou tá aí, só, colocando aqui ó, colocando entre as esferas da VGA, pra que a placa possa gerar vídeo, é rapidinho, tá bom, não vai demorar, eu acredito que eu te prego a 5 minutos. E aí 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 Vamos finalizar. Rapidinho a gente termina de fazer o refluxo. Pega um minutinho. Vamos esperar aproximadamente 5 a 10 minutos. Vamos esperar secar o componente circuito para que a placa possa esfriar. É isso ai pessoal. Acabou agora. Esperar esfriar. Vou apertar o pause e depois nós vamos. Eu voltei. Tinha feito um reparo nessa placa. Vamos ligar para ver o que vai dar. Vamos tocar a chave. Agora é a hora da verdade. O fone está ligando. Liguei. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal. A placa voltou da vídeo. Está vendo? A placa voltou a da vídeo. Aqui é um refluxo. 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 Resultado perfeito pessoal. Então é isso ai. Tá bom? Quero que vocês se inscrevem no canal ai. No próximo vídeo vou me trazer mais consílio para vocês ai. Tá bom? Obrigado a todas. E até a próxima. Tchau. Tchau.